Música Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio E produzam um belo espetáculo para os torcedores Um dos mais conhecidos estádios do planeta O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso Agora o hino nacional brasileiro Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a pergunta é, né, pra que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove no molho, sem arriscar uma finalização, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa O chute! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro, recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Tchau! 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 Amém. Começaram muito bem hoje. Chegou bem, recuperou a bola. Esticou a perna e levou melhor. Opa, foi uma falta claríssima. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, não é para bater. Mandou dali mesmo. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Cruzou para A, ganhou por cima de cabeça. Ih, que lugar de perder a bola. Vem o passe. Vetino. Isso aí é falta e o juiz confirma. Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo. Ele acertou a barreira. A batida. Entrou, é gol! Agora eles estão dois gols na frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva, lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Marquinhos. Pereira. Metida de bola por cima. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Vai rolar mais uma vez a bola. Flacar de três a zero. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Valverde. Desarmou o adversário e saiu com ela. Kaká mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu, e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola. Vamos para o jogo. Hum, que passe açucarado. Pereira. Ah, tá. Lux out. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bruno, lançou para frente. Deu um chutão para frente. Camilo. Estava bem colocado, cortou a bola. Suárez. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo inteiro, mas também tentar marcar, cercar o adversário que hoje ele está fazendo muito bem. A posição é boa. Jogou a bola lá para frente. Limpou a área ali atrás. Kaká. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Mandou a bomba. De novo. O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. Vai ter gente nova entrando em campo. E ele tenta afastar o perigo. Lá vem a batida. Gol! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Três gols para ele. Três gols para ele hoje. Quanto gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante. Agora sim, a fatura parece liquidada. Agora sim, a fatura parece liquidada. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Uma marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores. Não sei se eles vão acontar isso até o final da partida, não. Bruno, mandou a bola para o ataque. Foi bem a defesa. Foi muito bem. Ver as caetas. Saiu a bola. O jogo acabou. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado.